Caipira Não se engane e não fuja mais de mim Que o que houve entre nós não dá pra esquecer Tô doidinho pra te ver Tô doidinho meu amor Quero tudo com você Quero sentir seu calor Tô doidinho pra te ver Tô doidinho meu amor Quero tudo com você Quero sentir seu calor Caipira linda dos cabelos oleados Teu corpo me alucina me deixando atonteado Os teus cabelos são as pétalas da flor Quando o sol pela manhã vem desabrochar Onde tu estás me responda por favor Diga ao lugar que eu vou correndo pra lhe rever Não se engane e não fuja mais de mim Que o que houve entre nós não dá pra esquecer Tô doidinho pra te ver Tô doidinho meu amor Quero tudo com você Quero sentir seu calor Tô doidinho pra te ver Tô doidinho meu amor Quero tudo com você Quero sentir seu calor Caipira linda dos cabelos oleados Teu corpo me alucina me deixando atonteado Os teus cabelos são as pétalas da flor Quando o sol pela manhã vem desabrochar Onde tu estás me responda por favor Diga ao lugar que eu vou correndo pra lhe rever Não se engane e não fuja mais de mim O que que houve entre nós não dá pra esquecer Tô doidinho pra te ver Tô doidinho meu amor Quero tudo com você Quero sentir seu calor Tô doidinho pra te ver Tô doidinho meu amor Quero tudo com você Quero sentir seu calor Tô doidinho pra te ver Tô doidinho meu amor Quero tudo com você Quero sentir seu calor Tô doidinho pra te ver Tô doidinho, meu amor Quero tudo com você